Voluntários trabalharam na horta da Fundabem em Pato Branco. São jovens que integram o projeto Renova Brasil, que é uma iniciativa de renovação política que apoia o surgimento de novas lideranças políticas no Brasil, através da qualificação e formação de quadros. O projeto investe na formação de novas lideranças e motiva a participar de ações na comunidade. Foi o que fez este grupo no final de semana em Pato Branco. A Renova BR, na verdade, é uma escola de política. E eles estão lançando este projeto, que é o projeto Renovar o Brasil, que é diferente do Renova BR. São 1.400 alunos responsáveis por projetos. Tem projetos que estão acontecendo em conjunto com alguns alunos, mas em 445 cidades do Brasil. Para os voluntários que reformaram a horta da Fundabem em Pintar os Muros, uma oportunidade para participar de ações que melhoram a condição da comunidade em que estão inseridos. Está sendo muito gratificante, porque eu nunca tinha participado de nada assim. E foi uma boa oportunidade. Está sendo uma experiência bem diferente, porque a gente não está acostumado também com isso, de ficar mexendo com a terra e tudo. Então, ela é uma experiência muito agradecedora, tanto socialmente, que a gente está ajudando eles com a horta, como também para a gente aprender a mexer nessa parte aqui. Foi meu primeiro projeto voluntário e eu sempre quis plantar árvores, mas a gente não teve oportunidade, porque é uma coisa que a gente não viu muito acontecendo aqui, né? E a gente está aqui também justamente para tentar ajudar um pouco a Fundabem, né? Que é uma instituição que precisa bastante de ajuda, sempre está precisando de brinquedos, comida, e ajudar aqui para ter espaço melhor para a criança, né? Por exemplo, as árvores que a gente plantou são frutíferas, então é sempre bom aquela molecada subir no pé e pegar fruta, não é mesmo? Para a Fundabem, segundo Giovanni Skarmossin, que representa a entidade, ações assim são fundamentais. Principalmente para nossas crianças, né? Com o cultivo, né? Também com as saladas, né? Tudo assim vai ser em benefício em prol da Fundabem.